MÚSICA Bom dia, amigos do Galpão Nativo. Aqui estamos mais uma vez em Porto Alegre, Galpão Leopoldo Rassier, coração da Cidade Baixa. Hoje teremos a visita de João Lís Corrêa, disco novo, maravilhoso, Ernesto Fagundes, o homem do bom bolegueri da família Fagundes, e Ita Cunha, grande cantor aqui do Sul. E à tarde, vinha estendida, pastando no corredor, eu empurrava a colada e também fazia um fiador, um bagual, gordo, ligeiro, arisco, corcoviador, que se enreirava na estaca e na sombra do maniador. Versos lá da fronteira do meu Itaqui, meu irmão João Lís Corrêa grava e faz sucesso em todo o Brasil com o poema do José João Sampaio da Silva. E ele está aqui com você de novo e vai iniciar com Vaneira do Cantador. Vaneira do Cantador. Esqueci o compromisso, firmei a espora, num troque chasqueiro, que o pingo estradeiro conhece o caminho onde mora o pecado. Eu abri o meu moro, na porta da sala vem junto a ramada, ainda decolatada, desinja bem bruxos, me ligo virado. Já ouvi de longe o maneco na gai, do teu nome um pandeiro, E pra entrar no entreveiro, eu disse ao cordeiro que vinha apressado. Foi então que o maneco abriu bem a gaita, eu abanei o pala. Ele anunciou pra sala que o cantor do baile chegou arrasado. Eu subi lá pro palco, ajeitando a melena e o chapéu com poeira. E na mesma maneira eu abri bem a gaita, eu abanei o pala. Ele anunciou pra sala que o cantor do baile chegou arrasado. Eu subi lá pro palco, ajeitando a melena e o chapéu com poeira. E na mesma maneira eu abri bem a gaita, eu abanei o pala. A gaita era mais ou menos pra ser como ele. Fui cantando o gildo, o Walter Moraes, o mar em que os monarcas Revolhando outras marcas que a gaita pedia, o bombeiro surrado. Ajeitei minha estampa, vende o campeiro, me pala do braço. E estendi um vistaço, cuidando a morena na mesa do lado. Não é fácil, faz ano, seis horas de baile na planta acompanhar. Pra um peão de campanha, ele lida com o outro banho de gado. Pra ajudar no salário, no fim de semana, cê pega de artista. E a segunda talista é rezaque os cavalos de lombo inchado. Quando eu vim, no fandango, a montanha do meu mouro, ali na ramada. Dei de rédea na estrada e o dia clareando com o sol desbotado. E esse pingo que eu falo, conheci na volta os atalhos bem lindos. E eu fui quase dormindo, lembrando a morena do baile passado. Alecline, o fandango, a montanha do meu mouro, ali na ramada. Dei de rédea na estrada e o dia clareando com o sol desbotado. E esse pingo que eu falo, conheci na volta os atalhos bem lindos. E eu fui quase dormindo, lembrando a morena do baile passado. Não é fácil, paisano. Na volta os olhos bem pequenininhos, chefe. E o coração é de Deus. De tamanho, rapaziada. Onde eu me mando a coordenada? Das bandas de Soledade, esse cantor que hoje é sucesso em todo o Brasil. Faz o baile mais gaúcho que se conhece no continente. Vou falar com o João Luiz Correia. Hoje está aqui para as bandas do litoral, mas ele é crioulo lá da Soledade. E eu tenho muito orgulho de apresentar esse amigo. Gente da fina cepa. Gaúcha do Rio Grande do Sul, homem do cavalo, homem da cantoria. E com um dos grupos mais brilhantes da música brasileira. João Luiz Correia, seja bem-vindo. Um palavéio com o Pavilhão Nacional do Rio Grande. Fala da Soledade, diga-se de passagem. É bonito de ver, né? É um prazer. Eu já te vi em baile de Soledade, já te vi laçando, já te vi fazendo sucesso por todo o Brasil. Como é que está o lançamento do novo disco? Já fizemos música junto também, né? Desde o primeiro CD, Chorando a Saudade. E agora veio uma falquejada bonita aí, né? E essa veio aqui, o desafio farropilha, né? E essa marca da vaneira do domador? Do cantador, no caso? É do Luciano Maia e o Gujo Teixeira. Você juntou duas feras afiadas. Excelente, vaneira. No verso gaúcho. Gostaste da vaneira? Gostei e eu quero já ir num baile para poder dançar ela. Eu vi que o selo aqui é show do Sul. É um selo que vocês mesmo assinam. Isso, é. Hoje, você sabe que hoje, com esse mundo moderno dos nossos CDs e a internet, né? A gente, há cinco anos atrás, resolvemos criar um selo para nós ir desenvolvendo. E hoje já temos grandes parceiros com o Serrano, já estão conosco. O Chiquito e o Bordonei vão lançar agora também. O Cristiano Quevedo. E a distribuição, como é que acontece? Vocês distribuem nas lojas? Você sabe que hoje é distribuidoras, né? Hoje tem 23 distribuidoras no sul do Brasil aqui. Então, a gente fornece o trabalho para eles. E eles fornecem nos estabelecimentos, postos. Hoje vendem muito na estrada, né? Nas conveniências, livraria. Mas tem que ter esse trabalho todo empresarial, né? Para fazer, né? Tem, tem, tem. Alguém para distribuir, negociar. Porque a gente nota que em todos os postos de combustível do sul tem alguém vendendo. Mas alguém tem que fazer esse trabalho, né? Antigamente era pirata, né? Hoje, como não pode virar, então... Ainda bem, né? Claro, com certeza. Vamos com mais João Liss Correia, tchê! Tá chegando a semana, parropilha, hein, Gorizá? Tá aí o rodeio, vamos apertando as encilhas Pra correr, boi, no desafio, parropilha Tá aí o rodeio, vamos apertando as encilhas Pra correr, boi, no desafio, parropilha Pai, boi, boi, hoje vamos lançar, boi, 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 hoje vamos lançar, boi Rap, 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 rap Daí o rodeio, vamos apertando as encilhas Pra correr oito, desafio pra roupilha Daí o rodeio, vamos apertando as encilhas Pra correr oito, desafio pra roupilha A puristada, laçando a caparada A deparmada, os costumes da família Brindas gaúchas, perfumando doze braças Belinda e graça, da tradição pra roupilha Oi, 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 vamos correr oito Oi, 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 hoje vamos laçar oito É piar, é pião, é o pai, é o avô Vamos pra cancha que o desafio começou Oi, 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 hoje vamos correr oito Oi, 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 hoje vamos laçar oito É piar, é pião, é o pai, é o avô Vamos pra cancha que o campeão chegou E é só receber o troféu, companheiro Desafio Farroupilha, uma marca que faltejamos junto com o João Luiz Vocês viram, né? Adquiram esse CD É muito importante investir em cultura CDs originais E agora vocês vão ouvir, pra quem vive de bombaixo Um chote velho, muito gaúcho E depois, termina esse bloco, vocês aguardem por aí Porque nós voltamos com mais João Luiz Correia Pra quem vive de bombaixa como eu no dia a dia A pouco interessa a mania, de quem anda em pecadinho Pois um taura de bombaixa, seja na festa ou na lida Das coisas boas da vida, conhece bem o caminho A bombaixa não é moda, muito menos fantasia Não se usa por folia, não é pra fazer graça É roupa de fundamento na campanha ou na cidade E a glória tem mais verdade quando um bom machudo passa É roupa de fundamento na campanha ou na cidade E a estrada tem mais verdade quando um bom machudo passa Os que vivem de bombaixa sabem do que estão falando São diferente daqueles que usam de bom Quando um bom machudo em qualquer tempo Se resolve, se despacha Porque é moda que se perca Pois a vida não tem cerca pra quem vive de bombaixa São diferente daqueles que usam de bom São diferente daqueles que usam de vez em quando Com um machudo em qualquer tempo Se resolve, se despacha Porque é moda que se perca Pois a vida não tem cerca pra quem vive de bombaixa Quem tá dentro da bombaixa vivem mais à vontade E sustenta a identidade do gaúchismo mais puro Anda de cabeça erguida pela moda transistória Carregando a nossa história pro gaúchos do futuro Sou bom machudo pachola não só no mês de setembro E até hoje nem me lembro se andei de cola fina Só me aparto desse pano quando vou lavar meu couro Vou me entregar pro namoro e os dengos da minha china Só me aparto desse pano quando vou lavar meu couro Vou me entregar pro namoro e os dengos da minha china Os que vivem de bombaixa sabem do que estou falando São diferente daqueles que usam de vez em quando Com um machudo em qualquer tempo Se resolve, se despacha Porque é moda que se perca Pois a vida não tem cerca pra quem vive de bombaixa Os que vivem de bombaixa sabem do que estou falando São diferentes daqueles que usam de vez em quando Com um machudo em qualquer tempo Se resolve, se despacha O que é moda que se perca Pois a vida não tem cerca pra quem vive de bombaixa Os que vivem de bombaixa sabem do que estou falando Com um machudo em qualquer tempo Se resolve, se despacha Porque é moda que se perca Pois a vida não tem cerca pra quem vive de bombaixa Os que vivem de bombaixa sabem do que estou falando São diferentes daqueles que usam de vez em quando Com um machudo em qualquer tempo Se resolve, se despacha Porque é moda que se perca Pois a vida não tem cerca pra quem vive de bombaixa E respeito os mumbachos de lindarão Ao som de um barrancho, chego de a cavalo Me apeio no imano, churro do gaitê Cantem os meus trocos, rolem o aguaiaca E o cabo da faca, relos no candee Já entro pra chora, vou pagando a ficha Imagina, me espicha, molhado em somel Vou direito a copa, cutu, panjeveira E lá tenho a poeira, naba do chapéu Parquejo, uma brosa, capricho no trote Já armo meu boque pra uma vandanheira O gaiteiro bueno, é canha sem charga E eu feito monarca, me vou pra vareira Quem é baileiro sabe o valor que tem a vareira, gurizada Sou de poca-brosa, me agrado entrever E até buchincheiro conhece meu jeito Tirando o reposo, ordeou na guitarra E o gosto por farra, não tenho defeito No meio do baile, arrasto a chilena A noite é pequena, olhando as mulheres Se acaso puder, a mais linda eu peneiro E a parfa que eu quero, pra arrastar o pé Parquejo, uma brosa, capricho no trote Já armo meu boque pra uma vandanheira O gaiteiro bueno, é canha sem charga E eu feito monarca, me vou pra vareira Quem é baileiro sabe o valor que tem uma vareira, né, tchê? No assoalho vermelho, no chão colorado Eu danço embalado nos braços da China Esqueço da lida, pendenga e peleiga Quando ela rodeia, me alisando as crinas Já na outra marca, aquece o assunto Comigo vai junto, na brosa que ensina É certo o namoro, no fim da noitada É carga dobrada, no bingo, tordilho Parquejo, uma brosa, capricho no trote Já armo meu boque pra uma vandanheira O gaiteiro bueno, é canha sem charga E eu feito monarca, me vou pra vareira Eita, no escuridão, né, uuuh A cor de ouro, né, é da solera E me vou pra vareira, tchê? Parceria Dionísio Costa, João Luiz Correia Coisa linda esse evento, um fandango Continua aqui com o CDzão, lançamento Vou falar mais um pouco com o João Luiz Correia Quero saber desse álbum duplo E também sobre o grupo que te acompanha já há um bom tempo Que eu conheço a gurizada, sei que eles metem impulso aí, rapaz Ah, não são fracos, né? Aí começa o Cris aí no violão e faz guitarra É de Veran Suárez Terra do Mate, rapaz E o Lingon Ramos, que é lá das Missões Que eu conheço, tocador e cantor E hoje reside em São Leopoldo, né, aquele enunciado E aqui, direto de Dom Pedrito, esse rapaz bonito E toca bem Fronteira da Paz Esse é o Vava Bueno E aqui tem o meu conterrâneo da Raia da Pedra Anterior de Soledade Raia da Pedra Pedra Buena E o Juliano de Paula E também de São Pedro Lá pertinho de Santa Maria O Zeca, no Contrabaixo e vossa E todos os dias na estrada Quase todos, né? Tem uma agenda forte hoje, né, João Luiz? Ah, tem a média de 20 shows por mês Inclusive, 200, 220 shows aí por ano Santa Catarina é um grande mercado, né? Bastante E Paraná a gente toca muito também Tá aí um músico que poderia Dar aula pra garruxada E nós estaríamos muito bem de professor Campeão de uma paixão Que é a vaneira que vem por aí Pra encerrar essa participação maravilhosa Do grupo que eu mais me emociono Quando vou nos Fandangues Você sabe do que eu tô falando, né? João Luiz Corrêa Um animador de sucesso Um homem que quando gravam CD Você pode comprar Que aí vem Inspiração profunda do gauchismo João Luiz Corrêa Pra encerrar este bloco E sua participação Mil graças, Tchê Muito obrigado, Rosalém Um abraço do tamanho do Rio Grande Oi, galera Chora, Correona, velho E aprecatei pro surungo Gordo e campeiro Chapéu quebrado na testa E então nem missioneiro Vindo em hereno Xixo bem xixadito Pois tá choroso E comente cansado E ainda solteiro Se uma guria Se agradar da minha estampa De vereda Já se acampem Saímos fregando o couro Chamo pra plaza Já faço minha proposta Se eu sentir que ela gosta Já deixo firme o namoro Chamo pra plaza Já faço minha proposta Se eu sentir que ela gosta Já deixo firme o namoro Pois sou o gaúcho Mas também tenho coração Judiado que nem Matungo Ando campeano no surungo Quem meta pedir paixão Sou o gaúcho Mas também tenho coração Judiado que nem Matungo Ando campeano no surungo Quem meta pedir paixão É desse jeito, curiosidade Ora o carinho que tenho Pra dar pra ela O fogão deixa pra grossa Meia dúzia de panela Uma barraca pra se acampar Nos rodeios O meu pingo Meus arreios Um cachorro e uma cadela Na noite estrias Uma cama de pelego E no calor do achego Te faço um verso bonito Se nada disso Te adoçaram o pensamento Nem falemo em casamento E sigo a vida solito Se nada disso Te adoçaram o pensamento Nem falemo em casamento E sigo a vida solito Pois sou o gaúcho Pois sou o gaúcho Mas também tenho coração Judiado que nem Matungo Judiado que nem Matungo Ando campeando no surungo Quem meta pedir paixão Me apaixonado Umas quantas vezes Assim, companheira Mas só me um toque de cordeona Pra bailar mais um pocadro Amigos do Galpão Nativo Estamos voltando agora Com a parceria lá Do Alegrete Ernesto Fagundes Depois teremos ainda Itacunha Com a cantoria lá Das bandas de São Gabriel E vamos prosear Sobre esse DVD documental O Origens Ernesto Fagundes Meu parceiro de Caravana Chama Messera Tudo especial Nesse lançamento histórico Da tua carreira Meu parceiro Alto Saldanha Prazer sempre estar contigo Nesse galpão Aqui em Porto Alegre O galpão que tem o nome Do Leopoldo Grande Cavaleiro da Paz Grande Leopoldo Vai ser um parceiro Do tio Nico Assim como Tu sempre serás Um companheiro do tio Que é fundamental Na história desse documental Que é um documentário Feito pelo René Goia Nosso grande samborgense Baita de um artista A gente andou Por Santiago de Lesteiro Pesquisando A origem do Bombo Legueiro Mas quando tu fala Sobre o Bombo Legueiro Sobre o Nico O Nico tem a ver Com o teu instrumento Claro O primeiro Bombo Legueiro Que chega no Rio Grande do Sul Chega pelas mãos do tio Nico Junto com o seu Eri Acenato E o Glênio Fagundes Do grupo Os Gaúchos É porque o pessoal usa Bombo Legueiro Em quase todos os grupos Musicais do Rio Grande do Sul Em gravações E é muito recente Ou seja O Bombo Legueiro Deve estar aqui Uns 40, 50 anos E as pessoas não sabem Que até então Não havia Bombo Legueiro A gente tinha gaita Violão Um pandeiro Algum outro instrumento similar Mas o instrumento precursivo Que hoje é referido Na nossa música Ele chega O que é década de 60 Porém Exatamente Nesse momento Que o grupo Os Gaúchos Eles chegam De volta De uma viagem Para a Argentina Na chegada nossa Lá em Santiago del Esteiro No pátio do índio Froilã Decepcionado pela Tere Sua esposa E toda aquela família Do índio lá A gente sentiu Que a gente já estava Chegando num lugar Muito especial Muito místico Muito diferente Quando a Tere Pediu o silêncio Para a gente ouvir as cigarras Por que eles chamam De Bombo Legueiro Legueiro Porque a sua batida Se ouvia a léguas De distância E ele era Um meio de comunicação O pessoal anunciava Festa Ou anunciava Morte Velório Tudo com O Bombo Legueiro Não tinha o sino da igreja O índio usava Era um instrumento percussivo Era o Bombo Legueiro É feito De um tronco de árvore Que é o sable A árvore Se corta Eles tiram toda A parte interna E fica só Eles escavam Todas Ou seja Totalmente artesanal E ao mesmo tempo Eles preservam Essa árvore Que só tem naquela região Que só serve Para o Bombo Ela é uma árvore Que não dá Para móveis Não dá Para outras coisas Então É feita Para um instrumento E ela é cortada Num local Onde ela renasce Vou mostrar também Aproveitar Vou mostrar mais Dois CDs O Criolo O Criolo Que é o meu último CD São minhas parcerias Com o Tchunico Maravilhosa Tudo inédito Tudo inédito São aí Doze faixas Minhas com o Tchunico E esse Meu anterior É uma homenagem Ao Gil de Freitas O rei dos trovadores Maior Você é bem ousado Porque você saiu De um CD Chamado Tchego Evara Você faz Canções maravilhosas Homenageando Cuba Aí você passa Pelo Gil de Freitas Que eu diria Que é definitivamente O maior trovador Do Brasil Uma parceria Com o Nigo Que é o nosso Historiador maior E agora Origem sobre o Bombo Leguero Eu acho que isso Reflete Elton O meu primeiro CD Aquela dificuldade Que um artista Tem de fazer O seu primeiro CD Eu me lembro Quando eu chamei O Leonid Estrelaeve E disse assim Leonid Eu preciso de uma foto Que retrate O que eu sinto Nesse momento Que é Eu quero fazer Uma música gaúcha Na capital Porto Alegre Mas que ela seja Brasileira E latino-americana Aí o Leonid Teve a ideia De eu subir No ombro do laçador Que era o símbolo De Porto Alegre Quase morrei lá Para subir No ombro do laçador E saiu aquela foto E eu acho que tudo agora Vem respingando Nessa coisa Ou bem gaúcho Como um Gil Uma referência Do orgulho de ser Gaúcho de um galpão De um churrasco gordo De uma trova Como o orgulho do nome Que eu tenho Que é Ernesto Em homenagem ao Guevara Nos 30 anos Da morte do Che Foram os meus 30 anos De idade Então Porque foi homenageado Com esse nome Pelo Bagu Fagundes Em homenagem A Ernesto Che Guevara Ernesto Che Guevara Se tornou A homenagem oficial Brasileira Nos 30 anos Da morte do Che Que me levou A conhecer A filha do Che A lei da Guevara Onde eu fui A Havana Fazer três apresentações Conheci Cuba Fui também Para a China Com esse projeto Do Guevara vivo Me trouxe Grandes momentos Assim Essa história Do Guevara E o Origens Esse documentário Sobre o Bombo Legueiro E as minhas parcerias Com o Tio Nico Que são Os mais recentes Trabalhos E para esse ano De 2015 O nosso show Dos Fagundes No Araújo Viana Vira O DVD Ao vivo Da família Fagundes O último show Do Tio Nico Conosco Então ganha Um momento Muito especial Muito emotivo Para a nossa história Porque o Tio Nico Sempre vai estar Conosco Na poesia Por onde Um Fagundes Andar cantando Nico Fagundes Que é o nosso Supremo comandante Dos Cavaleiros da Paz Fizemos quase toda A América Latina Uma parte da Ásia Europa Canadá Sempre com os Cavaleiros da Paz Que continuam Levando o nome Desse grande comandante Estará Nesse DVD Que a família Fagundes Está lançando Mas hoje nós falamos Sobre origem Sobre o bom blegueiro Que tem o Nico E que tem sobretudo Uma homenagem A Mercedes Sosa Gravado lá Em Buenos Aires Ernesto Fagundes Mil graças Muito sucesso Tenho felicidade De conviver com a família Fagundes Nessa viagem Que nós temos Fazendo da Caravana Tinha uma merceira E contigo De longa data Cantando pelo Rio Grande O Rio Grande A cavalo Entrei em morrer Eu sei que não vou morrer Porque de mim vai ficar O mundo que eu construí O meu Rio Grande O meu lar Campeando as próprias Galpão Nativo Hoje numa prosa Com Ernesto Fagundes E agora recebendo Itacunha Campeiro, cantor, compositor Lá do São Gabriel Ele vai iniciar Com uma canção consagrada De Mauro Moraes Cancha Vamos lá, gurisa Deito o corpo na presilha Firmo o laço Meto um tombo Sou do lombo do cavalo E o pialo É minha poesia No caminho em que me encontro O tema não tem reclame Fronteira não tem arame Na estância Do meu silêncio Nesta vida descuidar Do verso Invertece As marcega O berro empurra O fiador E o resto Enceba as canelas Disparando Da ousadia Que invadem Em meus argumentos Onde a trova se repete Reclama o conhecimento E nunca durmo na espalha Com as garras Sentando o peito De alguma dor mal posteada Nas cordas Nas cordas Do meu violão E não tem Deu a mover Depois que pego a escrever Ovelha não é pra amar Arrimar É pra esquecer Lógica do meu silêncio Se de pronto canto Flor Impaciento as imposturas Faltem vida aos calaveiras E caranjo Não se mistura Donde o campo encontra as casas A palavra é meu batismo Um galpão sem livro É um corpo sem alma Nesta vida descuidado O verso invertece as macegas O berro empurra o fiador E o resto enceba as canelas Disparando da ousadia Que invade meus argumentos Onde a trova se repete Reclamo conhecimento E nunca durmo na espalha com as garras Sentando pelo E alguma dor mal posteada Nas cordas Do meu violão E não tem De vamos ver Depois que pego a escrever Ovelha não É pra mato e mágoa É pra esquecer Ovelha não É pra mato e mágoa É pra esquecer Itacunha do São Gabriel Terra dos Marechais E dos Carreteiros do Rio Grande Terra do meu amigo Calito Bica Grande pintor Itacunha Esse nome é muito forte Estava conversando contigo Aqui nos bastidores E soube que é um batismo de família Sim Meu pai Itabajara Silva da Cunha Me deu esse nome E em homenagem A região ali Que é o Azevedo Sodré O Caciqui Onde a nossa família É a origem ali E acredito pela influência Pelos árbitros que sobravam Ali dos índios Tupi Guarani É um nome muito bonito E Ita quero dizer pedra Pedra Imagina rapaz Está na base do São Gabriel Ali porque tem um céu forte Sim ali é um lugar Um celeiro ali da cultura Teu pai se inspirou no teu nome Quanto tempo já de estrada Olha Contando assim Das primeiras pegadas Com o auditório Já começando a fazer Os primeiros barulhos Eu comecei com nove anos Eu acredito Mas a estrada está... E cantando o que lá? CTG, festival, grupo de dança? É, nos primeiros ali Eu peguei Tinha alguém Um violonzinho do pai Um violonzinho Um tonante verde E aí tinha um amigo lá Que é uma legenda Deve conhecer O senhor Luiz Carlos Zazambujo, Gaitinha Claro, sem dúvida Foi o primeiro amigo Que foi lá em casa Viu eu batendo corda Na área de casa ali Aí ele me chamou Para fazer parte De um programa Que é chamado Fandango do Pião Que era no salão do Maragato Ali onde saiam os bailes Do Maragato Famosa E aí a primeira Era um evento Era um cenário ao vivo Ali acontecia Que era através Da rádio São Gabriel Que era o senhor Evaristo de Oliveira E o senhor 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 Cantagalo Palfincar Naquela volta Todas as vezes O senhor Passava um ônibus Juntava toda aquela Turma do interior Que ia para esse salão Para apresentar Domingo à primeira Hora da tarde Esse Fandango do Pião Que maravilha Foi a primeira apresentação Depois teve os rodeios Aquelas coisas Da volta Essa canção Que tu apresentaste É Cancha do Mauro Moraes Uma obra maravilhosa E agora tu vai cantar Mais uma que vai vir No teu próximo disco Sim A cancha também Faz parte desse próximo trabalho E a Madrugador também Ela está Incluída aí Nesse próximo CD Que é uma composição Do meu amigo Rodrigo Moraes Sabe tudo de violão Esse Rodrigo Moraes É um veneno Pelo amor de Deus Descasca Então vamos Continuar com Itacunha Aqui no programa Galpão Nativo Quando amanhã se revolta No serenal do poteiro Clareando o pago Clareando o pago fronteiro Cacho atado a cantar Se o dia vem e acaba Luzindo o aço da espora Já me agarra Campo afora De armada pronta Pra um piada Alô Pelas ondas fogoneiras A rucina em meu destino Foi assim desde menino Sonho escasso e madrugada E uma pintura e sagrada Pelando as noites serenas Que refletiu minhas pernas No espelho das alvoradas E uma pintura e sagrada Pelando as noites serenas Que refletiu minhas pernas No espelho das alvoradas Sempre fui madrugador Matei o antes do dia Pois quando o galo anuncia Viajando até de tirador Me acomodo no fiador Donde a pátria não refuga Deus ajuda quem madruga E eu tenho fé sim senhor Sempre fui madrugador Matei o antes do dia Pois quando o galo anuncia Viajando até de tirador Me acomodo no fiador Donde a pátria não refuga Deus ajuda quem madruga E eu tenho fé sim senhor Cheiro de gargaltão Fogo de chão Cheiro na boina E a campeira cantilena Da cambona nos tição Lá fora rompe o clarão Da linda estrela boeira Que trouxe a lua a matreira Pra se banhar no lago Quem salta cedo do cátrio Tem mais um ganho na linda Se ajeita as coisas da vida Com calma e tempura sobra Neste fundão se desdobra Meio bicho, meio gente Pra encarar um sol de frente Tapeando folha de abóbora Neste fundão se desdobra Meio bicho, meio gente Pra encarar o sol de frente Tapeando folha de abóbora Sempre fui madrugador Matei o antirurgia Pois quando o galo anuncia Jando até de tirador Me acomodo no fiador Donde a pátria não refuga Deus ajuda quem madruga E eu tenho fé sim senhor Sempre fui madrugador Matei o antirurgia Pois quando o galo anuncia Jando até de tirador Me acomodo no fiador E a pátria não refuga Deus ajuda quem madruga E eu tenho fé sim senhor Continue com essa voz maravilhosa E o canto de Itacunha com Garoazita galopiada, tchê Garoazita galopiada, me voa trote na estrada Num buzílio escarceador Por feia que seja tarde Vou cruzando sem alarde Por vício decantador Garoazita galopiada Garoazita galopiada, me voa trote na estrada E uma alma muito serena Disfarçada na morena Qual fez meu rumo na vida Garoazita galopiada Leva-se em disparada Pra um ranchito duro as águas Donde vive aquela flor E meu útil tanqueador Tem um canto ao ouro da boca Um caipo maciando por contar Por baldas de corredor Garruazita galopear Que tarde pra baterar Por sua visita que seja Corre mansa do meu poncho Em direção aos encontros Do Rosilho que pareja Garruazita galopeada A Rosina em uma braga Até que não quis trazer de ti Soltei por gosto na estrada Pra que aprenda a morada Donde sofrer no destino Garruazita galopeada Leva incêndios parada Pra um lanche e duas águas Donde é lindo Aquela flor E meu cúdio Tranqueador Tem um canto ao outro da boca Vai com a seão Por contar por baldas de corredor Garruazita galopeada Romanceiro fina estrada No domingo Pampa e flor Sirvo os braços pra morena Que a noite será pequena Neste ranchito de amor Garruazita galopeada Só mais um tento pra amar Teu destino é meu abrigo Teu destino é meu abrigo Veio adiante essa abragada Pra voltar na mesma estrada De tiro junto comigo Garruazita galopeada Leva incêndios parada Pra um ranchito do azar Donde vive aquela flor E meu cúdio Tranqueador Tem um canto ao outro da boca Vai fumaceando por ponta Por baldas de corredor Vai fumaceando por ponta Por baldas de corredor Vai fumaceando por ponta Por baldas de corredor Garruazita galopeada Maravilhosa melodia Lindo tema Tchê, Ita Eu sei que são vários os autores Eu nem ousei dizer o nome de todo mundo Que está compondo essa canção Tu lembra desses? É uma parceria muito grande De letristas lá Da grande Santana do Livramento O Evair Gomes Que é o nosso conhecido O Nego Feio E o Fernando Soares Que é o Fefe Que agora está morando lá na minha terra Vitando São Gabriel E o irmão dele O Eduardo Soares Se juntaram pra Pra nos presentear com essa canção E a música é do Mauro Moraes Acolherados fizeram esse trabalho maravilhoso Se juntaram bonitaço Me ajuda a apresentar o grupo que te acompanha Porque todos são reconhecidos E aí o pessoal fica sabendo Quem está no palco Claro, é um prazer Lá na ponta O nosso querido amigo Do violão sete cordas O Neuro Júnior Que debulha um violão pra mais de metro De onde é o rapaz? O Neuro é de Encruzilhada do Sul Terra boa Meu amigo Beto Barros Isso aí E o nosso violeiro E aqui do meu lado Um grande irmão também Que é o compositor da outra canção ali Da Madrugador Que é o Rodrigo Morales O Rodrigo Morales tem um trabalho também Autoral, solo Canta muito bem, né? Muito bem É um artista completo Oh, coisa linda E o nosso acordeonista E aqui esse grande acordeonista Que é o Lucas Ferreira Nosso querido Luquinhas Também que é conhecido Todos os amigos aí do Rio Grande Já fizemos algumas modas Por aí, né Lucas? Oh, coisa linda e agora nós vamos lidar com o teu amigo do Fábio Prates, agradecer a tua presença sorte, muito sucesso está brilhante o teu trabalho queremos agradecer essa visita aqui no Galpão Nativo muito obrigado Elton, sempre um prazer para a gente estar ao lado de uma grande pessoa, de um grande ícone, uma grande referência para o nosso trabalho, que é o teu trabalho muito obrigado mesmo de coração Galpão Nativo agradece essa audiência maravilhosa, vocês amigos de todos os rincões da nossa querência e agradecer também os artistas que hoje estiveram presentes no nosso programa Ernesto Fagundes Itacunha e João Lys Correia os amigos que queiram mandar sugestões ou enviar material para a nossa produção aí vai o endereço eletrônico galponativo.com.br pela nossa página no Facebook ou ainda pelo telefone 051, região de Porto Alegre 3230 1538 e até domingo que vem gauchada do meu pago 051, região de Porto Alegre vindo 051, região de Porto Alegre Cê parou bem lindo Já desmamei o malino E tá vacinado no mar Dosado e apartado Cusquito de capataz Xê, teu uri vai ficar bem louco É por pouco que a vida se alegra Um regalo, um abraço Uma lembrança São princípios pra deixarmos por herança Não consigo compreender esta gente Que enxerga diferente Secos de amizade Se o melhor Tá na nossa volta Num sorriso abrindo De avançar saudade Não consigo compreender esta gente Que enxerga diferente Secos de amizade Se o melhor Tá na nossa volta Num sorriso abrindo De avançar saudade Que enxerga diferente Pra trocar uns erros, umas palavras ou só um abraço Pra tocar uma milonga destas de manhã distanciadas Pois nós tronqueiros são tentos do mesmo laço Pra ver mate deste chás que deixo um salundo Acima de tudo o que importa é viver bem Estendo carinho para a patroa e o pequeno Razão e motivo de te olhar sereno Não consigo compreender esta gente que enxerga diferente Secos de amizade, se o melhor está na nossa volta Num sorriso aberto de amansar saudade Não consigo compreender esta gente que enxerga diferente Secos de amizade, se o melhor está na nossa volta Num sorriso aberto de amansar saudade Secos de amizade, se o melhor está na nossa volta Andalacossá Amem 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 Amem